O Supremo Tribunal Federal mudou o entendimento e desistiu de tornar o senador Renan Calheiros réu em uma ação da Operação Lava Jato sobre suposto recebimento de propina em um esquema de corrupção na Transpetro. A Paula Lobão agora tem todos os detalhes. Os ministros do STF acataram o recurso da defesa do senador Renan Calheiros e rejeitaram a denúncia que já tinha sido aceita pela própria corte em 2019 pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Segundo o relator da ação, ministro Gilmar Mendes, o julgamento anterior foi omisso ao não deixar expresso quais provas da acusação não foram embasadas apenas na delação premiada de Sérgio Machado, ex-presidente da Transpetro. O voto dele foi seguido pelos ministros Ricardo Lewandowski e Nunes Marques. Já os ministros Edson Fachin e André Mendonça votaram pela rejeição do recurso e manutenção de Renan como réu. Em nota, a defesa do senador comemorou a determinação dizendo que a decisão do Supremo é acertada porque, abre aspas, a delação premiada de Sérgio Machado não passava de um conto imaginário de alguém que buscava delatar a todo preço em troca de imunidade penal. Renan Calheiros foi denunciado em agosto de 2017 por suspeita de receber entre 2008 e 2010 cerca de R$ 1,8 milhão por meio de diretórios do MDB e PSDB em Aracaju, Alagoas e Tocantins para manter no cargo de presidente da Transpetro, Sérgio Machado. R$ 1,8 milhão por meio de diretórios do MDB e PSDB em Aracaju, Alagoas e Tocantins